É uma agulha pra hidratar, porque eu vou falar, eu vou falar, eu vou gravar esse vídeo sentado, tá? E se eu me estressar muito, pra não ter o risco de eu desmaiar, porque se eu estiver na cadeira, já tô ali no chão. Eu vou botar a cadeira aqui e a gente vai conversar daí. Gente, é o seguinte, é brincadeira, foi só pra fazer uma gracinha. Oi, queridos, tô bem com vocês, amor? Como é que vocês estão? Ah, eu tô bem, estou maravilhada, estou muito na paz. E é óbvio que esse acontecimento ia virar um vídeo, que eu não sou obrigada. E outra, melhor, em forma de entretenimento pra vocês, que vocês gostam, né, seus palhaços. É igual aquele ditado, a gente tem que fazer do limão uma sopa. Gente, eu tenho uma facilidade em contar as tristezas da minha vida em forma de humor pra vocês, que não é brincadeira. Eu gosto, entendeu? Uma que eu já passei pelo negócio, não adianta eu vir aqui ficar chorando, me resmungando. Então bora transformar isso em humor, pô. Igual a história do meu acidente, eu sofri um acidente, quebrei as duas pernas, fiquei de cadeira de roda. Eu podia muito bem vir aqui chorando, gente, aconteceu isso aqui. Pois eu vim, filho, eu fiz o maior do entretenimento com o meu vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, vem aqui embaixo e assista, porque tá pra sair a parte 2. Vem aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tudo aí, bora, 2 milhões. E vou dar um go lá na minha água. Desligou por quê, merda? Eita, bobone. Liga aí! Ai, que água geladinha, botosa, menininha. Gente, por que que não tá ligando essa luz? Peço. Ô, Glória. Então bora pro vídeo, gente. Adoro gravar vídeo pra vocês. Bom, vamos começar. Ah, e me siga lá no meu Instagram, tá, amores? Porque eu tô completamente ativo, eu tô postando stories 24 horas por dia. Só não tô postando stories de eu cagando, porque tudo tem limite. Mas me siga lá, meu Instagram tá aqui na descrição e o meu teco-teco também. Bom, a parte do constrangimento já foi. Agora vem a parte da graça. Estava eu, segunda-feira, bem bonitão, assim, ó. Indo para a faculdade, tá? Era na segunda-feira. Eu fui. Peguei meu ônibus, peguei meu Uber, peguei meu trem, peguei meu metrô. Eu só não subo em cima de uma mula, porque senão até isso eu ia pegar, viu, gente? Carroça, bondinho. E eu, como sempre, adoro gravar stories, né? Tava lá no metrô gravando stories pra vocês, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, no meio dos meus stories, ele foi e me interrompeu. Isso já era motivo pra eu sentar a mão na cara dele, porque eu odeio quem torrou pra minhas gravação. Não atinge outro carro, se não mata outras pessoas. Oi? Paro? Estou ocupando. Aí ele falou, você tá ocupada? Você tá com pressa? Eu falei, não, pode falar. Sendo que já era pra mim estar na faculdade faz tempo. Pra você ver, quando é pra acontecer, acontece. E aí, então, eu vim da Paraíba, eu tô aqui já três meses, eu tô sem emprego. Aí ele falou, qual que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Pedro, qual que é o seu? Ele não falou o nome dele. Gente, eu acho que esse cara é bandido. Mas ele falou pra mim que o nome dele era Lima. Ah, as pessoas me chamam de Lima. Eu olhei e falei, querido, não quero saber do que as pessoas se chamam, eu quero saber o seu nome. E tá muito que velho. Eu tô há três meses sem conseguir emprego, eu passei hoje o dia inteiro entregando currículo. Eu posso te pedir apenas um único favor? Ele pode, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E na hora que ele falou que podia pedir um favor, eu achei que ele ia entregar os currículos dele pra mim, pra eu poder entregar na empresa onde eu trabalho. Porque na cabeça dele, ele achou que eu tava indo pro trabalho. E aqui do lado dele tinha um monte de papel, então eu achei que ele ia dar papel pra mim, pra eu entregar, colar nos postos, sei lá. Aí ele foi e falou, tô com fome. Na hora que ele falou, tô com fome, gente, eu desabei assim, ó. Bum, 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 pá, pum. Eu tinha acabado de sair do shopping, eu comi um puta de um prato delicioso, comi um cookie de sobremesa. O cara veio e falou pra mim que tava com fome. Gente, eu fiquei me sentindo muito mal. Falei, não, eu vou te ajudar. Você quer que eu faça um pix pra você? Sim, você vai me ajudar muito. Você não vai começar a cobra agora, seu merda. Seu merda. Assura. Não, deixa eu voltar lá que eu esqueci de falar uma coisa. Até que hora que vai aí, hein? E eu, né, gente, tava no metrô, já tava lá embaixo da terra. Minha internet já não tava pegando. E eu ali só esperando, carregando, carregando, e meu banco não abria. Quando eu esperava meu banco abrir, eu nem lembro das coisas que ele tava falando. Só sei que teve uma hora que eu falei, ó, minha internet tá ruim aqui. Ele, você não quer ir um pouco mais pro outro lado pra ver se vai? Eu já com medo, né? Falei, tá, pode ser. Aí eu fui assim. Aí do lado do segurança, que eu também não sou besta, não como bosta. Porque tem que pensar, né, gente? Qualquer coisa, se ele tentasse alguma coisa, segurança já ia ali pegar o cacetete e dar no rabo dele. Aí a internet foi e ficou melhor. E enquanto eu tava fazendo o pix lá, ele começou a perguntar, ai, quantos anos você tem? Ah, quantos anos você acha que eu tenho? Falei, 45. Ele, não, eu tenho 36. Falei, nossa, nego, tá acabada, hein? Aí ele começou a perguntar o meu signo. Depois que eu falei que eu era de peixes, ele falou, ah, um bebezinho, né? Eu olhei, falei, gente, eu já fiquei apavorada. Aí eu já comecei a sentir que ele já tava com segundas intenções. Aí meu banco abriu, falei, ó, 50 reais pra você serve? Ele falou, nossa, 50 reais? Meu Deus, nem acredito que você vai fazer isso tudo. Eu achei que você só ia fazer 10, 20 reais. Não, eu vou fazer 50 reais. Fui, fiz ali o pix pra ele, caiu na conta dele. Eu já quis meter o pé, porque eu já sabia que ele tava com segundas intenções. E eu, como não sou besta nem nada, né, querido? Peguei meu celularzinho, botei aqui, ó, pra gravar. Porque se ele fizesse alguma coisa contra mim, eu já tinha prova. E aquilo que eu falei pra vocês, eu só não me gravo na privada cagando, porque tudo tem limite. Mas nada me impediu de gravar aquela conversa nojenta com aquele... Nojento! Aí ele começou a agradecer, obrigado, porque, nossa, você me deu tudo isso, ainda vai sobrar dinheiro pra mim poder voltar amanhã. E o caminho avasta é a educação, porque, gente, se tem uma coisa que vocês podem tirar o chapéu pra mim, é pra minha educação. Eu posso estar tendo um dia ruim, eu posso falar com uma pessoa que não merece, mas a minha educação você vai ter. Uma que meus pais me deram muita educação, eu aprendi muito aí fora. E outra, não me custa nada ser educada. Agora que uma das coisas que eu acho que mais torna a pessoa bonita é a educação dela. Inclusive, ele me elogiou muito por conta disso. Você é muito educado, você é muito simpático, porque muitas das pessoas que eu paro nem olham na minha cara. Aí eu fui e falei, é, pois é, ainda bem que existem pessoas educadas, né? Parece que virou uma chavinha dentro do cara, e automaticamente ele começou a me assediar. Tem gente que falou que isso não era assédio. Gente, se isso não é assédio, eu sou uma vagabunda, então... Automaticamente, depois que ele fez o Pix, ele começou a falar, como que eu faço pra te encontrar outra hora? Aí eu olhei, hã? Ele, como que eu faço pra ver você outra hora? Aí eu já fiquei apavorada, já comecei a andar mais rápido assim, ó, pra tentar me livrar do lado dele. Não é sair correndo igual uma louca pra não chamar muita atenção. E eu já tava apavorada. Aí ele veio atrás de mim de novo, começou a falar, não, que eu gostei de você pra caramba, que não sei o quê. Mas não é por causa do dinheiro não, tá? Não é por causa do dinheiro. Aliás, antes de eu começar a falar aqui, sigam o vídeo que eu gravei. Caiu aí? Não, chegou aqui, cara. Eu fiquei muito agradecido. Não é que ele tem que ser me dar isso. Preciso que você me dá 10 reais. Preciso pedir uma ajuda só. Ô, mano, obrigado. Ai, Vina. Ah, não, está aqui. Eu vou botar um pedaço aqui pra mim vir amanhã. É, né? Espero que te ajude aí. Ah, ajudou demais, mano. Eu tenho que te agradecer. Imagina. A gente te abençoe aí. Amém, todos nós. O que eu faço pra ver você, Dora? Hã? O que eu faço pra ver você, Dora? Não sei de você pra caramba. Não por causa do... Não por causa do dinheiro, tá? Mas eu achei você uma pessoa muito legal. Não por causa do dinheiro. Esquece o dinheiro. Porque às vezes tem pessoas que têm interesse. Eu falo com as pessoas por dinheiro. É que eu pedi um livro, eu acho que você me deu de coração. Sim. Mas... Vou falar só uma coisa pra me deixar... O que? Só uma coisa só de quem você deu. Não, valeu. Você é da hora, mano. Valeu, obrigada. Pra educar, tiroso, limpo, atraente. Não por causa do dinheiro, tá? Mas eu gostei de ser pra caramba mesmo. Fechou. Obrigado, viu? Deus abençoe. Não, deixa eu te falar uma coisa. Uma hora, se eu te encontrar e eu estiver já trabalhando, eu quero fazer questão de te encontrar na rua e te chamar. Se você não quiser comigo, mas quer pagar um almoço bem da hora. Deixa ninguém se aproveitar e dizer que você é especial. E aí? Pra vocês, isso foi assédio ou não foi? Gente, eu fiquei completamente apavorada. Porque assim, muitas das pessoas, às vezes, falam assim. Ai, se acontecer comigo, eu vou bater em todo mundo, eu vou gritar, eu vou escandalizar. Só que, às vezes, essa é a última reação que você pensa em ter. Porque você fica sem reação. Eu fiquei me sentindo sujo. Eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu fiquei me sentindo sozinho. Eu fiquei me sentindo desprotegido. E eu não consegui me defender. Meu pai tava no trabalho, minha mãe tava no caixão. E aí? Quem quer me defender? E a galera que tá passando pra cima e pra baixo, a galera não tá nem aí pra você, filho. Vocês estão te assediando, não. A galera só quer chegar em casa, ó. Botar o cu pra cima e deitar. Descansar, porque amanhã é um novo dia de trabalho. E eu também não abri um escândalo ali. Eu só fiquei mais calmo, porque eu tava gravando aqui. Então, qualquer coisa, eu já ia me sentir mais seguro por conta da gravação. De alguma forma, como eu tava gravando, eu sabia que uma hora ou outra eu ia expor essa gravação pra vocês. Então, eu não me senti tão sozinho, sabe? Na hora que ele falou que eu era educado, que eu era super cheiroso, que eu era atraente, eu falei, tá, obrigado, Deus abençoe. Eu saí. Na hora que ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa. Ele pegou na minha mão e começou a falar, no dia que eu estiver trabalhando, eu vou fazer questão. E ele, assim, segurando a minha mão forte, eu fiquei de um nervoso. Porque, assim, isso nunca tinha acontecido comigo. E só sabe a sensação quem passa. E outro, um cara quase de 40 anos, um bebezinho de 20, me chamando de bebezinho, pelo amor de Deus, né? Eu tenho certeza que logo depois que eu falei que eu ia fazer 50 reais, ele já ficou em alerta e falou, ó, peraí. Porque, gente, convenha, eu já tenho uma cara de playboy. Um iPhonezão 20 na cara dele ali, com colar, com brinquinho, com isso, com aquilo, deve ter dinheiro. E isso que ele nem sabia que eu era youtuber, que eu era da internet, imagina se ele soubesse. Detalhe, toda hora ele falando, gostei de você, mas não é por causa do dinheiro. Não é por causa do dinheiro, não é por causa do dinheiro. Por quê? Ele visou o dinheiro. É igual eu já falei pra vocês no meus stories, direto eu falo e direto eu posto. Porque se tem uma coisa que eu faço, gente, é tirar foto, é gravar a cara do meu olhante, porque eu não sou idiota. Além de eu estar me sentindo desconfortável, eu quero ter a prova de que essa pessoa tá me olhando, tá fazendo alguma coisa contra mim. Qualquer coisa, eu já tenho a prova. Então, eu não tenho vergonha de pegar o meu celular e sacar a cara da pessoa assim, tirar a foto dela ou ficar gravando. Já tiraram fotos de mim no trem, já me gravaram no trem, já me seguiram depois que eu saí do trem. Eu me senti sujo, usado, como se eu fosse um objeto, uma porcaria, como se eu não tivesse valor nenhum. Eu não tirava aquela cena da minha cabeça por nada. Tanto que eu fui pra faculdade, eu fiquei completamente avoado. Eu mal prestei atenção, minha crise de ansiedade atacou. Porque eu fiquei pensando, eu falei, mano, eu tô me sentindo sujo, eu tô me sentindo nojento. Parecia que eu tinha assidiado outra pessoa. É sempre esses velhos nojentos. Mais de 40 anos tem, eu tenho certeza. Porque a questão, gente, não é ser fã. Se for um adolescente, assim, ok, eu até entendo. Eu posso ser bonzinha, eu posso ter essa carinha de fofo, mas eu tenho um pouco de malícia nas coisas. E eu sei quando a pessoa tá com malícia comigo ou quando ela não tá. E eu tenho certeza que esses velhos não são fãs e estão com intenções maliciosas pra cima de mim. Você sabe, você sente pelo olhar, pela postura. O Christian já cansou de receber foto, vídeo desses machos escrotos que eu fico filmando dentro dos vagões. Porque eu mando tudo pra ele. E aí, como eu não sou besta, eu fui lá no meu banco, olhei lá o extrato, eu consegui o nome completo dele. Joguei o nome dele lá no Google. Ele tem, simplesmente, quatro processos no nome dele. Eu descobri que ele tem três filhos. Gente, ele tem três filhos. Que porra é? E ele tinha falado pra mim que não tinha nenhum filho. Ou seja, mentirosinho sacana. É engraçado, né, gente? Eu dei a minha mão pra ele, ele já quis meu cu todinho. E agora que é o foda, porque eu saio na rua com medo. Pra todos os caras que eu olho, eu fico com a maior cara de nojo. Porque pra mim, todos vão agir igual. E ninguém tem nada a ver. Aí, por conta de um pé rapado desse. Mas é isso, gente. É um aprendizado que fica, entendeu? Pra você não achar que todo mundo aí fora é bondoso, tem o mesmo coração que você. Nem todo mundo merece a sua bondade e o seu bom coração. Então, assim, tomem cuidado com as pessoas. Não saiam na rua achando que todo mundo vai te fazer bem. Que todo mundo tem um bom coração. Porque não tem. O mundo aí fora é sujo e premisco. Eu espero também que vocês tenham rido, né, de alguma forma com essa história doida. Um beijo. Amo muito vocês. Obrigado por tudo. E até a próxima.